TEM UMAS DE ALTO CALIBRE GAS SE APROXIMANDO VÃO PARA ZONA SEGURA CONTRATO CONCLUÍDO INTELIGÊNCIA SEGURADA VANTE INIMIGO ACIMA VOCÊ TÁ SALVO VOCÊ DESPISTOU O CANTIADOR INVESTIGADO Vem cá chegando! Bande inimigo a sua! Estiveram aqui! Sob ataque! Por aqui, movendo! Ah, você! Pão tato! Armando explosivo! Armando explosivo! Escuta, soldado! Ganha aqui e você volta pra linha de frente! Mas se você perder, você já era! Hora de ganhar a sua liberdade, soldado! Você mandou o quê? Preparar pra remobilização! Indo por aqui! Indo por aqui! Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. O seu companheiro de equipe está acabado, voltando para a base. A vitória está nas suas mãos, termina a missão. Inimigo chegando na A. Gás se aproximando. Vai, vai, vai. Marcado, estou indo. Certo, estou indo em frente. Marcado, estou indo. E aí, vai, vai, vai. E aí, vai, vai, vai. Ei, achei um posto de socorro. E aí, vai, 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 vai. 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 E aí, 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 vai, vai. E aí, vai, vai. Chegando! Inimigo chegando na A.O. Boa vitória! Bom trabalho! Boa vitória! Boa vitória!